Ela é fatalmente atraente Ela é casada Ela foi trocada E eu quero te matar Ela é má É mesmo muito má Ela é mortífera É mentirosa É insensível É impiedosa Ela é A desgraça dele Raquel Brum Jacinto Durens E Catarina Portugal A desgraça dele Num cinema perto de si E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.